Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero mostrar para vocês a conclusão desse trabalho a parte final desse tecido, onde eu resolvi usar lápis grafite junto com lápis de cor e aqui eu já mostrei um pouquinho disso no vídeo anterior, mas agora foi para valer mesmo foi tentando aí encontrar um método, uma forma de usar que mescle bem ali os dois tipos de lápis e eu estou satisfeito com o resultado, gostei do processo, por isso quero compartilhar aqui com vocês para quem já viu os vídeos anteriores sabe que eu usei lápis simples nesse desenho, Fabricastel e Tris então a ideia aqui é usar um lápis acessível e mesmo assim alcançar um resultado interessante, um resultado realista no desenho então vem comigo que eu quero mostrar todo o processo, acho que vocês vão gostar então aqui eu tenho um lápis da marca Tris, de graduação 8B e nos meus testes anteriores eu percebi que os lápis mais macios, de graduações mais altas 8B, 10B, 12B por exemplo eles misturam melhor com o lápis de cor, eles soltam com facilidade o grafite e deixam também um tom de preto mais intenso, então isso é interessante para a gente aqui então eu vou começar ali a demarcar os limites de algumas partes desse tecido e essa é uma região bem escura então eu vou ali primeiro, nesse momento eu fui separando algumas partes mais claras ali com o lápis de cor mesmo, para preservar de certa forma a luminosidade em seguida eu fui preenchendo em volta com o lápis grafite repara que o processo de pintura é bem parecido com o que a gente já faz no lápis aliás, no desenho com o lápis grafite, o desenho preto e branco e isso também é uma vantagem que eu vejo em relação ao lápis de cor comum, o preto porque o lápis grafite, ele espalha melhor, ele desliza melhor você consegue fazer um preenchimento mais uniforme, de certa forma, mais rápido e principalmente esse degradê repara que eu já fui fazendo o degradê no próprio lápis, ali na aplicação do lápis mesmo já fui deixando esse efeito meio esfumaçado que depois vai favorecer a mistura com o lápis de cor aqui nesse momento de preenchimento desse tom totalmente preto, negro mesmo não precisa, não tem muito segredo aliás é só forçar um pouquinho mais o lápis, tentando deixar o preenchimento bem fechadinho e tem que forçar um pouco mesmo para chegar no tom máximo do grafite nessas regiões de transição para o brilho é legal ir fazendo com mais cautela, já ir deixando esse degradê mas isso, mais uma vez, o lápis grafite favorece essa aplicação já com degradê o pincelzinho também é sempre útil para espalhar para deixar o tom mais uniforme, sem clarear demais feito então, a ideia aqui é deixar pronto já com lápis grafite como se fosse um desenho preto e branco e depois, nessas partes que eu deixei mais claras é onde eu vou aplicar o lápis de cor nesse momento eu usei um azul claro ali da marca Tris e a vantagem desses lápis da Tris é que eles têm um pigmento bem intenso como eu já falei em outros vídeos aqui no canal e aí ele tem uma característica interessante que a mina dele, ele tem um pigmento mais transparente como que eu posso descrever melhor isso? quando você está fazendo desenho colorido você percebe que alguns lápis têm um pigmento meio pastoso meio... um tom pastel ele tem, parece que um pigmento meio claro esbranquiçado no meio os lápis da Tris, a maioria deles tem uma cor mais transparente é como se fosse uma tinta transparente mesmo que você mistura e não altera a cor não deixa esbranquiçado ele altera, obviamente mas não fica esbranquiçado porque é como se fosse um pigmento puro sem o branco aqui o lápis da Tris é mais ou menos assim ele tem um pigmento ali, bem intenso só que ele não tem esse tom esbranquiçado que acaba desbotando o desenho aqui como a gente usou o lápis grafite de base é bem importante que o lápis de cor não desbote não traga um tom acinzentado esbranquiçado e pálido para o desenho os lápis da Tris combinaram muito bem por essa característica de ter um pigmento meio transparente que o lápis O que é interessante também É que você pode Começar com o lápis grafite Aplicar o colorido por cima Voltar com o grafite Um sobrepõe muito bem No outro ali Eles casam muito bem Então dá pra ir e voltar nesse processo Quantas vezes precisar Até chegar no resultado satisfatório Nesse momento eu optei por usar o branco Pra preservar um pouco Da luminosidade dessa região Que vai ter bastante brilho Depois de pronto E essa é uma forma interessante Quando você quer Que na aplicação final Uma região tenha bastante brilho É passar o branco antes Ele vai impregnar ali no papel Vai preservar uma região Com bastante cera E aí os tons As cores que vem depois Acabam não pegando muito bem ali por cima Dessa forma você consegue uma região de brilho E agora eu já volto Com o lápis grafite Com o lápis grafite Aqui sempre com movimentos mais Leves e curtos E tentando já deixar Pronto com o lápis É claro que depois ali Eu passei o esfuminho O lenço Deu uma esfumaçada geral E agora eu venho trabalhando Com o colorido por cima Repara que ele vai mesclando Vai ficando um tom meio acinzentado E vai trazendo ali A tona A cor E nessa parte que eu passei o branco Vai ficando realmente Uma região de brilho E agora eu venho E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Um esfuminho bem macio para ajudar a espalhar com suavidade. E o lenço também nas áreas maiores. Isso é uma técnica básica de sombreamento no desenho em preto e branco, no desenho com grafite. E aqui eu usei essa técnica para começar, para dar forma, volume nessas regiões de tecido. E ao mesmo tempo, abrir um caminho para esse trabalho com lápis de cor. Repara que eu não estou usando lápis de cor preto. Apenas o azul claro e toda a base escura ali feita com lápis grafite. É importante deixar bem lisinho a parte de baixo ali, porque quando você passa o lápis de cor, ele vai misturar. Só que ele vai selar também. Tudo que foi feito antes, ele vai ficar definitivo. Não dá para apagar mais. Então é importante ter essa base bem suave, passagens bem suaves, bem naturais, para ter um resultado satisfatório. E olha só como eu estava dizendo, mesmo depois de concluído ali o processo, você pode voltar com o lápis grafite, que ele pega, não da mesma forma, mas ele pega de forma tranquila ainda. E aí você consegue escurecer, aplicar mais degradês, trazer mais contraste, mesmo por cima do lápis de cor. Para fazer essa costura, usei o mesmo princípio de marcar com o lápis branco primeiro. Então fui fazendo ali um efeito de uns tracinhos, para trazer esse aspecto das linhas da costura. E aí depois, conforme você vai pintando, vai aparecendo, vai surgindo essas linhas. O importante é já deixar também com bastante contraste, porque aí poupa trabalho, a hora que você vem com o lápis de cor por cima, já fica pronto. E agora a mágica vai acontecendo. Veja que é um processo simples, satisfatório. Quando você fizer, você vai ver, é bem satisfatório realmente, porque é mais fácil trabalhar com o lápis grafite, para fazer essas ondulações, para escurecer. E depois, quando você pinta, acontece, o efeito surge e fica um resultado interessante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Eu uso sempre um plástico embaixo da mão, acetato, e isso protege o desenho para não ter contato da mão direto com a folha. E aqui eu volto com a borracha, abrindo um pouquinho de brilho, então antes de aplicar o lápis de cor é possível corrigir ali a tonalidade, depois sim eu volto com o lápis de cor já finalizando. Uma vantagem aí muito grande. Além de todo o processo ser mais simples, a vantagem de usar um lápis grafite como base, além do processo ser mais simples e mais fácil de fazer, você pode comprar lápis avulso aí, baratinho, fácil, de fácil acesso. E o lápis preto gasta muito, se você comprar lápis de cor avulso, você tem que comprar um de marca, um importado, um artístico de qualidade, que você vai pagar caro. Enquanto o lápis grafite você compra ele baratinho, ele rende, ele espalha bem, ele proporciona um efeito muito bom e muito mais rápido. E aí 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 Voltando a falar aí sobre a transparência do lápis de cor, se você usar um Faber-Castell Super Soft, por exemplo, que foi um outro lápis que eu usei nesse rosto, eu usei muito esse lápis Faber-Castell Super Soft, ele é um lápis muito bom, mas o pigmento é um pouco meio pastel, meio esbranquiçado, então se eu usasse nessa parte aí um azul claro da Faber, não daria muito certo, ficaria um aspecto esbranquiçado e coisa que não acontece com o tris, veja que fica ainda um tom cristalino assim né, não fica Pálido 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 Vou desenhar a minha assinatura ali com o branco e depois eu posso pintar normal por cima Pálido 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 aqui eu estou usando a lapiseira sem grafite então essa ponta afiada dela de metal serve para retirar as camadas de cima ali de cor e vai voltando o branco, então eu consigo realçar a assinatura e esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, se você gostou considere se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e a gente vai se vendo nos próximos, até mais tchau, tchau